Olá, meus caros amigos e amigas do Comércio Exterior. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Acelera Export. Você me conhece, eu sou o professor e trader internacional Carlos Moura. E se você chegou aqui a primeira vez agora, bem-vindo, bem-vinda. Esse é um canal de Comércio Exterior, um dos canais de Comércio Exterior brasileiros que mais cresce, tanto no Brasil como pelo mundo. Tem muitos seguidores, alunos na Europa, na Ásia, Oceania, América do Norte, América Central, América do Sul, na África. Muitos angolanos acompanham o nosso trabalho. E você está convidado, se inscreva agora nesse canal. Aqui você vai ter um acervo de mais de 700 vídeos sobre comércio exterior para você se especializar. Tanto para quem quer exportar, como para quem quer importar. Aqui a gente fala de diversos assuntos interessantes e hoje nós vamos falar sobre negociação de preço. Como negociar preços no comércio exterior? É um assunto bem delicado, complexo e eu vou tentar dar uma luz para vocês nesse sentido. Tá bom? Acompanhe também o nosso website. Visite aceleraxport.com. Conheça os nossos treinamentos, mentorias, estude conosco e logo após a vinheta, fica com esse vídeo inédito sobre negociação de preço. Fica nele, até o final. Então, pessoal, sem perder tempo, vamos direto para o conteúdo, tá certo? Conforme a promessa, nós vamos falar disso aqui. Como negociar preços no comércio internacional, tá certo? Eu preparei aqui uma lista de sete estratégias, sete dicas bem interessantes para você realmente dominar esse assunto, tá certo? Agora, sem dúvida, isso é um vídeo rápido, um vídeo de 15 minutos para passar um pouco dessa visão. Se você quer apoio nesse processo, porque isso realmente é um negócio delicado, entre em contato conosco, tá? A gente tem a Atena Trading, que na verdade a Atena Trading, a nossa empresa, é a dona desse canal do YouTube e da nossa academia de cursos. Na Atena Trading, nós desenvolvemos junto com você essas estratégias. Então, é só você mandar um e-mail que está aqui embaixo, semora.atenatrading.com.br Mencione a sua empresa, os seus dados de contato e nós vamos interagir com você para fazer uma proposta de trabalho para te dar essa assessoria caso você necessite. Agora, se você quer fazer isso diretamente, por conta própria, aqui vão as sete dicas. Então, a primeira é o seguinte, ó, conheça o mercado e a concorrência, tá? Se você conhecer o mercado, tudo fica mais fácil. Poxa, mas e como é conhecer o mercado? Você precisa saber exatamente, tá? Qual é o produto que você está negociando. Você precisa saber, tá? Qual é a qualidade que você está oferecendo. Qual é a complexidade daquele produto para o mercado? Se existe concorrência local? Qual é a concorrência internacional? A China hoje está em tudo, tá? Qual o impacto da China, né? Da indústria chinesa nesse produto, nesse mercado que você vai atuar. Porque todos olham a China hoje. Olham também a Índia. Eventualmente, por exemplo, determinados mercados. Eu atuo bastante, não só nesse mercado, mas atuo bastante no mercado têxtil, de confecção. Então, o Peru também é uma força nesse mercado, tá? Aqui o Brasil importa bastante o produto têxtil do Peru. Então, você precisa conhecer. E principalmente, você precisa conhecer seu concorrente. Seu concorrente local. Seu concorrente internacional. Para que você saiba balizar o seu preço e a sua oferta dentro desse contexto. Então, a primeira coisa é isso aí, ó. Conhecer o mercado e a concorrência. E você vai ter que ter uma certa vivência. Se você está entrando naquele mercado, leva o maior tempo. Então, faça parcerias com quem conhece. Porque se não conhecer, você vai levar a desvantagem. Alguns clientes podem inventar... É o famoso blefe de mercado. Ele blefa, tá? Você, se não conhece o mercado, cai naquela situação. Porque, inclusive, existem maneiras, tá? Informações, maneiras comerciais de levantar a informação. Existem bancos de dados para você saber quanto que se está importando daquele seu produto. Pelo NCM do produto, você pode saber que produto está sendo importado. Por quanto e quem está vendendo. É possível fazer isso, tá certo? Existem empresas aqui no Brasil que dão essas informações para você ter inteligência de mercado. Inclusive, nós fazemos esse trabalho. Se você precisar disso, entre em contato e a gente vai fazer uma proposta para você. Então, precisa conhecer o mercado. Segundo ponto, tá? Defina o preço-alvo. E o preço-alvo, aquele preço que você vai levar para o mercado, duas variáveis são muito importantes. O volume de compra e o preço de acordo com esse volume. Então, se a sua concorrência oferece um volume maior, você um volume mínimo menor, você pode praticar um preço um pouco maior. Porque quanto menos, é melhor para comprar. Você não precisa despender de um grande volume de capital, tá certo? É um risco muito grande. Então, se você oferece, na sua oferta, um volume mínimo menor, você pode praticar um preço relativamente maior do que o seu concorrente. Mas você precisa saber qual o volume mínimo e o preço que o seu concorrente entrega, para que você possa definir seu preço-alvo e a sua margem de negociação. Então, você pode ter um preço maior e ter três níveis de preço. O maior preço, o preço médio e o mínimo que você não pode baixar, se não compromete sua margem. E outra, não existe essa coisa de vender abaixo do custo. No mínimo, igual o custo, para introduzir. Mas o ideal é você ter uma pequena margem, para poder realmente não ficar desinteressante esse negócio. Tá certo, preço-alvo? Terceira dica. Seja flexível para negociar. De que maneira? É aceitando o que o cliente impõe? De maneira nenhuma. Ser flexível significa, por exemplo, se o cliente quer um volume menor, você conseguir, de forma industrial, entregar esse volume menor, só que o preço vai acompanhar, porque tudo tem um equilíbrio, um ponto de equilíbrio. Então, a flexibilização dos volumes. Agora, o que se não pode negociar é a baixa qualidade. A qualidade tem que ser aquela que o cliente quer. Não se engane. Ninguém aceita um nível de defeito maior do que aquilo que ele está acostumado a comprar. Qualidade não se negocia. Se negocia volumes, se negociam prazos, condições de pagamento. Tá certo? Mas jamais a qualidade. Ah, eu te vendo mais barato, mas aí os defeitos vão junto. De jeito nenhum. Não caia nessa. Isso não tem fundamento, nem sentido. Tá certo? É sempre uma surpresa. Tá bom? Quarto aspecto importante. Use argumentos sólidos. O que são argumentos sólidos? A qualidade que você está oferecendo. De repente, é um produto que não tem no Brasil. É um produto especial. Então, você está importando e é um produto... Por exemplo, outro dia eu estive envolvido numa negociação de painéis solares e o Brasil não produz painéis solares. E se produz é muito pouco. O azeite de oliva, o Brasil produz muito pouco. O Brasil produz 5% do que consome. 95% é importado. E você tem um azeite de oliva com um bom preço, com boa qualidade, aceitável pelo mercado. Olha aí. É uma boa alternativa. Então, a qualidade que você está oferecendo e a escassez do produto no mercado local. Ou na exportação, quando você está exportando um produto que aquele mercado de destino não tem. Então, a qualidade. Segundo, os mínimos que a gente já falou bastante nesse vídeo. E uma outra coisa, pessoal, fundamental. O serviço, o apoio. Quando você precisa falar com o trader, você tem esse acesso. Vital isso daí. Então, tudo isso pesa na negociação de preço. E você tem que enfatizar isso. Porque todos os processos são uma cadeia de supply chain complexa. E se você não usar esses argumentos, o cliente não vai fazer isso por você. Você tem que ser o seu advogado. Tá bom? Então, quinto aspecto, conheça o seu cliente. Se informe. É muito importante o estudo do seu cliente, o mercado. Se é, por exemplo, a moda, você tem que conhecer a rede de lojas desse seu cliente. Para saber o tipo de volume e preço que ele pode. Qual é o público-alvo que ele atua. Qual é o cliente dele. Para que você possa balizar a sua oferta. Isso é fundamental. Conhecer o seu cliente. Tá certo? E o mercado dele. Sexto. Seja paciente, persistente e flexível. Uma negociação demora e é complexa. E não entenda que na primeira negativa tudo acabou. De forma nenhuma. Seja paciente, persistente e flexível. Tudo que nós falamos, tá? Como mínimos, preço. A única coisa que você não deve abrir mão é da qualidade. Porque se você abrir mão da qualidade, vai ter reclamação e você, muitas vezes, vai ter que pagar, repor uma má qualidade que você entregou. Então, qualidade não se negocia, tá certo? Muito bem. E, sétimo aspecto para a gente fechar esse vídeo. Feche o negócio sempre com um contrato. Claro que quando fechar o negócio, certo? Formalize tudo. Porque sem uma formalização, sempre alguém pode imaginar que tem um direito que você não negociou e aí vão te pedir mais do que você está disposto a entregar. Então, formalize o fechamento do acordo com o contrato escrito, para que você não tenha dor de cabeça depois e não venha ser cobrado de cláusulas ou condições que você não tem como entregar. Então, é assim que se faz. Então, você vê que a base de tudo é a preparação e o nível de informação, seja claro, objetivo, desde o princípio. E não comece a desenvolver um produto quando você trabalha com private label, sem estar pactuado o preço. O preço tem que ser no início do produto, no início do processo, melhor dizendo, para que depois, quando você entregar as contramostras, falando do private label, o cliente não venha dizer, ah, mas está muito caro. Se ele concordou no início, depois ele não pode vir, ah, mas aí ele tem o concorrente. O concorrente, ele sabe lá no início. Então, se você não tem nível de preço para bater o seu concorrente ou igualar o seu concorrente, nem comece, porque você vai gastar tempo, dinheiro, para depois o negócio não acontecer. Tudo claro antes e aí você desenvolve tudo que nós falamos aqui e certamente você vai conseguir negociar melhor. Quer ajuda? Precisa de assessoria? Entre em contato conosco. Os nossos pontos de contato estão aqui no campo de informações desse vídeo, tá? Vá aqui embaixo e na próxima semana mais um conteúdo para ajudar você a crescer no comércio exterior. Tá bom? Eu fico por aqui e nos vemos na próxima semana. Um abraço e sucesso a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.